Fala galera do canal, estamos aqui na cidade de Pivoli novamente para mais um vídeo Hoje está bem movimentado aqui o vento, hoje é domingo e vamos estar fazendo um voo FPV Com uma qualidade diferente, vou tentar filmar dessa vez em 4K E vamos estar filmando aí uma outra parte, uma parte menos movimentada, uma parte noroeste de Pivoli E é isso aí galera, espero que curtam esse vídeo, estamos aí, então foi! Fala galerinha, bom dia, boa tarde, estamos aí para mais um vídeo no canal E dessa vez vamos fazer um segundo voo na cidade de Pivoli, é a cidade onde eu vivo E está aí o pessoal comigo, vamos dar uma ajudinha Esse voo aí é um voo filmando a 4K, 30 FPS Eu executei esse voo no meu computador, a imagem não ficou, aquela imagem perfeita Porque o meu computador não tem a qualidade de 4K Aí eu dei uma girada aí, só para, uma girada 360, só para fazer um teste aí no gimbal E estabilizou aí, aí eu estava fazendo mais alguns testes Aí tem umas agulhas em volta, e essa girada mais rápida É uma girada que eu vou diminuir a acessibilidade do controle Para ela não ser tão rápida assim Porque às vezes você encosta um pouquinho mais e ele faz uma velocidade maior Aí está a fábrica, a famosa fábrica Que um dia eu vou trabalhar nela Não é um sonho, não é um desejo, mas Eu não sei nem o que eles fabricam aí, para falar a verdade Mas funciona dia e noite Ali tem um tremzinho ali do lado esquerdo, vocês podem ver E aí ele passa o trem Nessa torre aí, eu cheguei um pouco mais próxima dela Para estar vendo a questão de altura Porque eu ainda não tenho a noção ainda de qual é o parâmetro Ou a distância que eu posso estar voando, né E aí essa torre aí, ela tem 42 metros 40 metros mais de umas plaquinhas ali Uns ferrinhos que tem para cima Dá uns 42 metros de altura Aí eu passando por cima dessa ferrinha, o cara é bem grande Tem uns containers ali, está vendo? Uns containers branco Eu fico bem curioso para saber o que eles fazem nessa fábrica, né Mas aí nessa segunda torre aí Já não tem mais nada a ver com a fábrica Pelo menos é o que eu penso Aí já é outra propriedade É uma torre maior Lembrando que eu estou continuando aí Eu continuei indo a 40 metros Ele... Essa torre, ela tem 50 metros Falei bem perto aí, está vendo? Eu ia até fazer um pouso ali Em cima Mas é mais ou menos para teste Da altura que eu posso estar voando, né Então ela tem 50 metros mais dessas ferrinhas aí Ela é 52 metros Então É um voo seguro aqui É 60 metros de altura, né E esse é o voo seguro para fazer aqui nessa cidade Né E aí onde os carros estão passando ali Estão ali, mas os carros estão passando ali Naquela avenida Não é a Main Street principal Mas é uma avenida bem movimentada E vamos estar dando um pulinho mais para o centro dessa avenida Essa casinha azul ali Embaixo ali do lado De frente do Dunkin' Don't O Dunkin' Don't está ali no centro ali do que o cruzamento A casinha azul ali onde eu vivo E vamos estar dando um pulinho ali naquela escola É uma escola É uma escola de crianças de 6 a 8 ou 6 a 9 anos de idade Se não me engano Bem arrumadinha as casinhas Ainda não chegou em outono Nem na estação do inverno Então ainda Dá para ter essa visão bonita ainda, né E aí essa escola aí Aparentemente parece que é uma escola pequena Mas Pessoalmente ela é bem maior Estão o pessoal andando ali O parquinho das crianças E logo ali atrás tem um O campinho Estão dois pessoal ali Andando ali Acho que estão Estão jogando Estão correndo Não sei E é isso aí Para lá Continua Pibri Só até Não muito Porque já é diviso com A cidade de Sailor Ou Salen Cidade das Bruxas E aí nós vamos estar Dando um pulinho agora Para o centro de Pibri Vou mandando Vou mandando Parabéns Para um cara de Andar folha de bicicleta É difícil Ver um cara de bicicleta aqui andando E aí eu estou tentando me localizar Porque pela imagem do celular Ela fica uma imagem escura Vimos aumentando brilho O reflexo ali da luminosidade do dia Ela atrapalha você enxergar Seria muito bom Se eu conseguisse usar os óculos Na TV Mas O celular que eu estou utilizando É um Galaxy J7 E esse Galaxy Ele não tem sensor giroscópico Por consequência disso Eu não consigo fazer um voo Com óculos Por isso que eu não consigo Manter o gimbal Configurado Exatamente Por causa disso Nós vamos ali na Não sei o que é aqui No depósito Não sei E vamos continuar Então Já praticamente no centro de fibra Logo ali Mas na frente já é o centro Aqui já fez parte do centro de fibra Aqui se a gente for olhar geograficamente Já é o centro de fibra Então aí Ali na frente nós conseguimos ver já A Main Street Logo aqui no lado esquerdo Onde está esse tipo de castelo Aqui É a prefeitura de fibra E aonde está esse povo aí Aglomerado ali Na frente disso aí É a corte de fibra É onde o pessoal não gosta de visitar É a corte E eles estão ali Está tendo algum evento ali Que eu não consigo Precisar Saber o que Que evento é esse Lembrando que Essa imagem Que eu fiz É em 4K E ela Ela não consegue Eu não consigo ter Uma precisão Das pessoas ali Pelo fato de O meu monitor Ele não ter A resolução 4K Meu monitor Full HD apenas Então Eu vou dar uma decidinha aí Para vir mais de perto Uma mulher ali já olhou Opa Aqui estão filmando a gente Então está tendo um evento aí Que eu não sei o que é Um barraquinho ali e tal Bom E aí é a Main Street É o centro de Piabody Ou Piabody Como se diz Vamos estar movimentando esse centro aí Vamos ver A gente acha alguma coisa interessante Está vindo em uma carreta Não sei o que é Aqui Seu caminhão de bombeiros Aparentemente É o caminhão de bombeiros Seu caminhão de bombeiros Alguma coisa Não Está canteiro Está canteiro Está canteiro E aí o centro de fibra Ali é a MetroPCS Ali embaixo ali Onde você Compra aí Seu alinho pré-paga E ali A famosa Ali o McDonald's Do lado direito E do lado esquerdo Ali onde tem Aquele buraco ali Logo ali Tem uma casinha Cor de bege É a famosa Padaria brasileira É a única Aqui de píblia Aqui é o percurso sinal E aí eu não vou Mais para lá Ali já é divisa Depois da padaria Já é divisa Com Sailor Sailor E aí eu perco o sinal Então eu decido retornar Lembrando que aí Eu estou Aproximadamente 2km de distância só Mas O sinal Ele Ele Eu perco com muita facilidade Devido Aos grandes sinal De Wi-Fi Aqui tem uma empresa Uma companhia Chamada Xfinity E essa companhia Ela tem Wi-Fi Nas ruas Em todos os lugares Que você está vendo Tem Wi-Fi Você pode usar o seu celular No Wi-Fi É É público Então Essa Xfinity Ele está em todo lugar Dificultando muito O uso O voo O voo do drone Ele interfere muito No sinal Então ali na padaria Então ali na padaria É onde o máximo Que eu consegui chegar Eu estava vendo as torres lá Eu estou a praia daquelas torres lá Lembrando que no início do vídeo Eu fui naquelas torres Para saber a altura E essa rua Essa avenida É a Foster Street Nós estamos passando aqui agora Em cima da Mass Health Ou A clínica de Pibri Onde a gente usa Alguns serviços de saúde Temos aí Se escondendo ali embaixo Onde o amigo nosso mora E vamos Continuando Vamos retornar Vamos retornar Passando aqui Pé da torre de novo Lembrando que Essa avenida Lateral Já é a Washington Street Que é a avenida Também uma das Principais Aí Uma das maiores Aí De Está de Pibri Ela corta aí Lean Com Lean Field Passando aí Pertinho E voltamos ao fato Essa fábrica aí Que é um Mistério O que é que Esse povo faz Eu acho que Eu só vou descobrir Quando eu Trabalhar lá mesmo Vou visitar lá dentro Porque Está vendo a fumaça Ali Isso funciona Dia e noite Essa fumaça Aí É Produção Na mil por hora Mas Realmente Eu não sei o que é Temos uma Uma Lagoazinha ali Que eu nem tinha reparado Eu acho que Já direito Não tinha reparado Sua água Provavelmente Não pode entrar ali Deve ser alguma Coisa em relação A tratamento de água E aí Nós estamos Já vendo ali Eu de novo Já estamos Retornando A ele Ao ponto De partida Imagens aí Do nível Do campo Esse campo aí Está com um matinho Bem pequeno Dá para andar Tranquilo Está bem Show de bola Para estar Brincando Até Se vocês vêm Brincam aí Sem problema Nenhum Tem bicho Tem sujeira Tudo bem Enfim Como vocês podem ver Voltando aí Opa Passou Do ponto E é isso aí Galera Mais um vídeo Vou estar agora Se dirigindo A cidade de Seigo Cidade das Bruxas Vamos estar fazendo Um vídeo Lá também Agora É isso aí Deixe seu like Compartilhe E tamo junto Tchau 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 Tchau